Nesse tutorial, aprenda como realizar a abertura de tickets para relatar um problema ou realizar uma solicitação. Para ter acesso ao sistema de abertura de tickets, basta acessar o link na descrição deste vídeo ou no site multiportal. Na aba Contato, localize Central de Atendimento e clique para abrir um novo chamado. Preencha os campos de login e senha. Caso ainda não possua, você pode cadastrar em Desejo Me Cadastrar ou, se preferir, pode solicitar os dados para um de nossos representantes. Ao acessar, clique na opção Novo Ticket. Insira o assunto com um breve resumo do caso. Exemplo, Erro ao cadastrar. Escolha o setor e a categoria de acordo com o motivo da abertura do ticket. No campo abaixo, descreva toda a sua necessidade, apresentando todos os detalhes de modo que nossos analistas consigam te auxiliar da melhor forma. Se necessário, você pode inserir arquivos para ilustrar melhor sobre sua necessidade. Ao finalizar, clique em Enviar. Após isso, será gerado o número do seu ticket com o status para acompanhamento. Aguarde até que um de nossos analistas realizem um contato com o retorno do seu chamado. Com este tutorial, você poderá abrir chamados para resolução dos problemas ou solicitação de novas funções que serão analisadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti